O trabalho que você faz 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 E vai O trabalho que você faz 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 Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaço Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Eu não sou a pessoa Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Por teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Era uma tarde Não entendo Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que eu passo Jumbo a ti Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz Seu Tanto depois De me tirar A vida E quer me ver Crucificado ainda Não te bastava A dor Que o teu Adeus Deixou Te peço Por Deus Diga que mal Te fiz Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado O nosso amor Que mal te fiz Eu Mas tu depois De me tirar A vida E quer me ver Crucificado ainda Não te bastava A dor Que o teu Adeus Deixou Te peço Por Deus Diga que mal Te fiz Eu Que mal Te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado O nosso amor Que mal Que mal Te fiz Eu Que mal Te fiz Eu E quer me ver Crucificado Ainda Não te bastava A dor Que o teu Adeus Deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Estude o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E eu soube aproveitar Você deixou ela sozinha Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Valeu! Valeu! O caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Oh, paixão, senhor Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força, menino Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser O amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Beijos E beijos E beijos E beijos Com a minha solidão Saudade vai chamar E beijos E beijos E beijos E beijos Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Tentei Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Dizem que amar é sofrer E me machucar E me machucar Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi Comigo não foi diferente E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou É a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Aceita novamente e vai dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Passar mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida se você é aqui É só dizer sim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Muita falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia Só preciso de um olhar De uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Teu coração Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Só preciso de um olhar De uma coisa assim Só preciso de um olhar De uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar De mim Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tão estranha O coração de todo mundo Bate Só o meu apanha O coração de todo mundo Bate Apanha Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Pois não reclama Se estiver vazia Nossa cama Você nunca só ouviu Dar valor A quem te ama Quantas vezes que eu quis Um carinho e te perdi Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Embolou Sabe aquele sentimento Embolou Confundir amizade Com amor Você manda pra você O que ele foi Embolou Aquele sentimento Embolou Te prometo Algo muito duradou Fidelidade É o teu amor Obrigado, gente Sim Talvez a gente tenha se perdido Você parou Você parou no meio Do caminho Mas tô virar as costas Pra me esquecer Porque Vai Me leve na bagagem As suas mentiras Se livros e cedeis Suas fotografias Leve também a coleção Do Romero Brito Que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz De realizar Deixe a porta Aperta Talvez apareça Alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca Não falo Mas nada Eu aposto que sim Você fez a escolha Errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto Aqui Não quero te ouvir Fica longe Vai Me leve na bagagem As suas mentiras Se livros e cedeis Suas fotografias Leve também A coleção Do Romero Brito Que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz De realizar Deixe a porta Aperta Talvez apareça Alguém no seu lugar Fica longe De mim Não me toca Não fala Mas nada Eu aposto Que sim Você fez a escolha Errada Fica longe De mim Não fica nem mais um minuto Aqui Não quero te ouvir Fica longe De mim Não me toca Não fala Mas nada Eu aposto Que sim Você fez a escolha Sim A única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Aceita novamente Está a dizer Sim Sim Se você quer saber Se vale a pena Sim Passar mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Se você Aqui É só dizer Sim É só dizer Não era pra terminar Assim Você está fazendo Falta Muita falta Se eu pudesse Eu voltaria o tempo Se eu pudesse Eu voltaria o tempo E trazer Só preciso De um lar De um amor Pois assim Porque assim Eu vou saber O que estou fazendo Aqui Imprevistos Acontece Meu coração Não te esquece Faça o seu Lembrar de mim Só preciso De um lar De uma Oh, coisa assim Porque assim Eu vou saber O que estou fazendo Aqui Imprevistos acontecem Meu coração Não te esquece Quanto se eu lembrar De mim De mim Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tão estranha O coração O coração De todo mundo Bate Só o meu Afanha O coração De todo mundo Bate Afanha Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar Aqui Depois não reclama Se estiver Vazia Nossa cama Você nunca Solve Dar valor A quem Te ama Quantas Vezes Que eu fiz Um carinho E te perdi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas Vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você Tá pensando Embalou Sabe aquele sentimento Embalou Confundir Amizade Com amor Pra se mandar Pra você O que ele for Envolou Aquele sentimento Envolou Te prometo Algo muito Durador Fidelidade É o meu amor Obrigado 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 Essa aqui Tem que ter Igual a boa Pra cantar Deixa eu Até Obrigado Aproveita Vou te confessar Está difícil Desta vez Acreditar Dá pra ver Pra perceber Em seu olhar Outra vez Promessas Solas Pelo Eu estou aqui Peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar nas suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Vou ficar passando a parte da nossa história Quebra a cabeça rebuscando a memória O sonho antigo que ainda pode ter o olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Vou um barco naufragando Sem poder voltar a lutar E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade de nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a parte da nossa história Quebra a cabeça rebuscando Quebra a cabeça rebuscando na memória O sonho antigo que ainda morre no meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar a lutar E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois Saudade de nós dois Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho Dizendo comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco te ver Enfrento o mau tempo Ternura da minha E agora não durmo Quem morre Tem uma��!!! E agora não durmo A deusa da minha poesia Um pouco te ver Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Mas tô virando as costas pra me esquecer Por quê? Vai, me leve na bagagem as suas mentiras Se livros e cedeis suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Feche a porta aperta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala, mas nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Vai, me leve na bagagem as suas mentiras Se livros e cedeis suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aperta Talvez apareça Fica longe de mim Fica longe de mim Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Fica longe de mim Fica longe de mim Olha quem tá vindo me procurar Quando me falaram de mim Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse Fica longe de mim No gelo que ela me deu Tô tomando um bom uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando um bom uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando um uísque Pra quem sabe o que foi que eu disse Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa Mesmo teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela parti Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Quando ela partiu É mais um dia É mais um pra doer o coração Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo sua boca Mas não posso Te beijar O seu olhar fixamente Me vigia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Só preciso de rolar Uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Fátima Leão Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar De uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar De uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E não pede perdão, e não pede perdão E não pede perdão, e não pede perdão Porque homem não chora, estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Não vou lutar contra as vontades do meu coração, nem vou impedir o desejo, não deixo de amar. Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiado de dia, na hora que der eu vou ter sua companhia. Esse amor Obrigado! Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela, e disse quem encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo? Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Obrigado gente! A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem. Eu me apaixonei. 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 Áuma. A primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei, sonhei, tentei falar, minha voz não saiu. A primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei, sonhei, tentei falar, minha voz não saiu. Me apaixonei, quando vi os tempos dos olhos brilhando, em outra direção olhando. E eu não existia pra você, me apaixonei, quando vi o seu sorriso, lindo, se abrindo, despedindo, indo, chorei sem querer. Quando vi o seu sorriso, lindo, se abrindo, despedindo, chorei sem querer. Pensei que eu nunca mais ia te ver, chorei sem querer. Eu sem uma chance pra dizer, o povo estava apaixonado. Eu sem uma chance pra dizer, o povo estava apaixonado, despedindo, 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 despedindo. Eu sem uma chance pra dizer, o povo estava apaixonado, despedindo, 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 despedindo. Eu sem uma chance pra dizer, o povo está apaixonado, despedindo, 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 despedindo. Eu sem uma chance pra dizer, o povo está apaixonado, despedindo. Eu sem uma chance pra dizer, o povo está apaixonado, despedindo, despedindo, despedindo. Eu sem uma chance pra dizer, o povo está apaixonado, despedindo, despedindo, despedindo. Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Como eu te amo Música 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 De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me mandar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Teu amor te chama, não dá pra esperar Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Teu amor te chama, não dá pra esperar De repente o seu olhar, no meu olhar Sobre mesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar, não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar, não dá pra esperar A gente vai se amar, não dá pra esperar Vou te entregar, uma parte da minha vida Depois vou te amar, vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho é poder morar contigo Eu só não quero ir dormir mais uma noite Sentindo sua presença só dentro do coração Não me falta valentia para pedir a sua mão Em casamento isso tudo terminar Cada vez que eu te procuro e não te vejo eu fico em um labirinto Preso com a solidão Vou mostrar que sou o único Que te amo e não sou estúdio Eu só quero provar que não sou nenhum perdido Pra te amar por qualquer perigo Enfrenta os seus pais, faz o que for preciso O que importa é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Pra te amar por qualquer perigo Enfrenta os seus pais, faz o que for preciso O que importa é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Vou te entregar, uma parte da minha vida Depois vou te amar Vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho é poder morar contigo Amor Mas o seu pai volta a defeito e sem razão Guardando amor Eu só não quero ir dormir mais uma noite Sentindo sua presença só dentro do coração Não me falta valentia para pedir a sua mão Em casamento isso tudo terminar Cada vez que eu te procuro e não te vejo eu fico em um labirinto Preso com a solidão Vou mostrar que sou o único Que te amo e não sou um estúpido Eu só quero provar que não sou um enfermeiro Eu quero ouvir todo mundo assim Vem! Pra te amar por qualquer perigo Enfrenta os seus pais, faz o que for preciso O que importa é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Pra te amar por qualquer perigo Enfrenta os seus pais, faz o que for preciso O que importa é estar contigo Esquece do mundo e vem ficar comigo Vou te entregar Uma parte da minha vida Presente!